Dois homens morreram depois de uma batida entre um ônibus e um carro na BR-116, próximo ao distrito de Choninho de Baixo, na zona rural de Governador Valadares. O acidente foi registrado neste domingo. As vítimas são o motorista do automóvel e o condutor do ônibus, né? Ô Ivan, rapaz, a gente vê a imagem ali. Você tem informação desse acidente, se foi colisão frontal? O que a PRF passou pra gente sobre esse acidente? A informação, por favor. Vamos lá, Nico, falar sobre esse acidente que, infelizmente, tanto o motorista do ônibus quanto o condutor do veículo menor, que era uma picape, perderam a vida. De acordo com o boletim de ocorrência, Nico, quando o corpo de bombeiros chegou ao local do acidente, que foi ali no quilômetro 390 da BR-116, próximo ao distrito de Choninho de Baixo, a vítima que dirigia o veículo pequeno já estava sem vida. Já o motorista do ônibus, ele chegou a ser socorrido pelo SAMU. No entanto, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo também. Havia 43 passageiros dentro do ônibus que, graças a Deus, não se feriram, além de dois funcionários da empresa e o motorista, que, como eu disse, infelizmente, veio a óbito. A instituição se manifestou sobre o acidente por meio de um vídeo. Vamos acompanhar. O nosso motorista, Eliseu, que estava dirigindo no momento, ele fez de tudo pra que o ônibus não viesse a ser atingido, tentando encostar o ônibus mais próximo ao acostamento, mas não teve jeito. O motorista que atingiu o veículo, que atingiu o nosso ônibus, ele faleceu na hora. E o nosso motorista, Eliseu, naquele momento ele ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido pelos bombeiros, mas, infelizmente, ele teve uma parada cardíaca e ele veio a óbito. Todos os passageiros do ônibus, eles estão bem. O nosso outro motorista, Faw, e o nosso trocador de ônibus, ele também está bem. A gente está muito triste com esse acontecido. Está aí, portanto, a posição da empresa, que acabou também tendo o ônibus envolvido neste acidente. Você me perguntou, Nico, no começo da nossa entrada ao vivo aqui, se foi uma colisão frontal. Essa informação, precisamente, não consta no boletim de ocorrência. Mas, nesta última imagem do vídeo que a gente exibe, é possível ver que a frente do ônibus ficou completamente destruída. Isso indica que houve ali, sim, um choque muito grande. A gente não sabe se foi de frente com o veículo ou se isso foi em um barranco, como mostra ali na imagem também, que há uma ribanceira abaixo do lado direito. Né, Nico Mendes? É, Ivan, obrigado por sua informação. A gente, Ivan, fica aqui no dia a dia do jornalismo convivendo com essas tragédias. E, às vezes, a pessoa de casa acha que a gente está fazendo o tipo, quando a gente fala, que fica sentido. Primeiro, eu fico sentido por causa do ser humano. Segundo, que eu sou condutor também. Sempre que eu vejo um acidente, eu falo, meu Deus, me guarda, porque isso aí pode acontecer com a gente daqui para ali. A gente que está na estrada sempre aí. Você voltou de Belo Horizonte. Eu estou sempre viajando, fim de semana, e a tragédia está muito próxima da gente. Né, esse caso, por exemplo, Ivan, você não conheceu, mas o Hudson, que foi vítima aí, que estava na caminhonete, que apareceu na imagem aí de chapéu, Hudson de Freitas Gualberto, ele é irmão, rapaz. É irmão do Marcelo Gualberto, editor de imagens, trabalhou com a gente aqui no Balanço Geral. É um grande irmão, um grande camarada, que nos faz uma falta enorme aqui na equipe, pelo jeito de ser como pessoa, como profissional, um moço carinhoso. A gente quer aproveitar para transmitir o nosso beijo no coração do Marcelinho. Ô Marcelo, esse é o irmão dele que morreu, estava conduzindo a caminhonete. Ô Marcelo, a gente não sabe nem o que expressar aqui, amigo. A gente não tem palavras. Só para dizer que nós estamos juntos nessa aí, tendo a oportunidade, alguém da equipe vai acompanhar aí, vai estar perto de você para te dar um abraço, né? Porque é muito triste, né? Perder um irmão dessa forma. Obrigado, Ivan, por sua informação. Você vê que a tragédia fica perto da gente, né? Por isso que eu tenho um respeito muito grande aqui, na hora de opinar, respeito de acidente, na hora de opinar, respeito sobre crimes, né? Porque a vida é muito dinâmica e a gente não está acima do bem e do mal, né? Ninguém pode se posicionar assim. Essa que é a verdade. Beijo no seu coração aí, Marcelinho. Tamo junto, garoto. Firme e forte.